Olá, crianças, tudo bem? Vamos para o EMAI na página 15? Muito bem, lá em cima vocês vão colocar a data de hoje, 24 de 06 de 2020. Vocês não precisam pegar as cartelas lá do anexo 2, certo? O que eu quero que vocês façam? Vocês vão compor os números, ou seja, vocês vão ler estes números e escrever com algarismos. Vamos ver quem consegue? Vocês podem escrever aí no cantinho mesmo, nesse quadradinho rosa e laranja, embaixo ou em cima, vocês decidem. Ou vocês coloquem lá no caderno, só coloca a página, coloca assim, EMAI, página 15, tá? E escrevam os números no caderno, tanto faz, vocês aqui mandam, tá bom? Bom, o que eu quero que vocês façam? Componham, então, estes números através de algarismos de números. Preparados? Vamos ler o primeiro? O número 123. Escreva o número, o 100, o 20 e o 3. Embaixo, oitocentos e dois. Duzentos e cinquenta e sete. Quatrocentos e quarenta e quatro. Trezentos e dezenove. 708, 650, 911, certo? São números que têm unidade, dezena e centena. Presta atenção, são só com três números. Não vão colocar quatro, porque não tem nenhum aí com mil, correto? Façam, mais tarde eu coloco a resposta. Bom, usando a cartela de três cores, sobrepondo-as, um aluno compôs diferentes escritas numéricas. Leia cada um dos números. Repara, a pessoa colocou o número 1 aqui no começo, ela virou o quê? A centena. Vamos ler o primeiro número? Leia pra mim. Cento e trinta e dois. Aqui, trezentos e vinte e cinco. Sete centos e dezoito. Quatrocentos e quarenta e quatro. Oitocentos e sessenta e sete. Quinhentos e cinquenta e dois. Seiscentos e setenta e cinco. Novecentos e noventa e nove. Duzentos e oitenta e um. Desses números, quando você coloca ele em primeiro lugar ali, na cor verde, eles estão indicando o quê? A centena. Para poder responder a A, B e C, eu preciso achar qual é o maior número deles. Eu preciso achar o que tem mais centenas. Qual é o número que tem mais centenas? Novecentos e noventa e nove. Letra B. Letra B. Indique qual é o menor deles. O menor é o que tem menos centenas. Vamos observar? Este daqui. Cento e trinta e dois. Letra C. Escreva esses algarismos em ordem decrescente. O que vocês lembram da ordem decrescente? O que é a ordem decrescente? É a ordem do maior para o menor. Muito bem. Então, vocês vão pegar o maior número. Qual é o maior? Novecentos e noventa e nove. E vocês vão diminuindo, pegando o segundo maior, depois o terceiro, até você encontrar o cento e trinta e dois, que é o menor número. Tudo bem? Fácil, né? Só essa atividade aqui. Mais tarde, eu coloco a resposta.